Olá, eu tô na altas! Eu sou Larissa Padrón, este é mais um Fora do Padrón e hoje vim trazer um exercício narrativo pra vocês. Eu não sabia sobre o que gravar, eu estava sem ideias, na verdade eu estava até sem vontade de gravar. E aí meu marido me propôs um desafio. Ele me colocar na frente da câmera e me fazer perguntas, que eu não sei que perguntas ele vai fazer. E se ficar bom, a gente publica esse vídeo. Ou seja, se você está assistindo é porque eu achei que o resultado ficou razoavelmente satisfatório. Se você está assistindo, este é o primeiro programa que eu faço sem roteiro desde que eu comecei este canal. Primeiro programa sobre o qual eu não sei nem sobre o que ele é. Então, vamos lá! Como eu definiria um bom filme? Um filme inesquecível e um filme que não vale a pena nem o tempo nem o ingresso. Um bom filme é determinado por uma série de fatores. E eu acho que não necessariamente um bom filme é um filme que eu vá gostar. Às vezes tem filmes que eu consigo admitir que, ok, ele é um bom filme, ele foi muito bem realizado. Mas por algum motivo particular ele não me tocou, então eu não gosto dele. Pra mim, não é um dos meus filmes preferidos, mas eu consigo admitir que é um bom filme. Então, normalmente quando eu faço uma lista eu até coloco esses critérios. É o melhor pra mim. Então, tem muito mais a ver com o subjetivo. Não que a crítica não tenha a ver com o subjetivo, crítica é super subjetiva, mas tem muito mais a ver com o subjetivo do que isso. Então, um bom filme é um filme bem dirigido, ou seja, é um filme em que os planos dele trabalham em função da história, da narrativa. Então, pegando como exemplo, por exemplo, ontem a gente viu O Desejo e Reparação. É um bom filme, é um filme muito bem filmado, assim. Você vê as cenas e fica tipo, uau! Você fica curioso de como o diretor fez isso, tem planos maravilhosos, tem planos que dizem sobre os personagens. Mas isso é um bom filme. Às vezes um filme não tem uma direção excelente, não tem nada que se destaca, mas ele tem um bom roteiro também. Acho que isso faz um bom filme. Acho que normalmente é uma combinação dos dois. Apesar de que existem bons filmes com roteiros bostas e existem bons filmes que a direção é mais ou menos, mas o roteiro é maravilhoso. Mas normalmente ele envolve a combinação dos dois. Um filme inesquecível, um filme que além de ser bom, ele tem essa coisa da pegada pessoal, do que fica em mim. Então, normalmente é muito subjetivo, assim, sei. Os filmes mais inesquecíveis pra mim tem muito a ver também com a época da vida que eu vi eles. Eu assistia muito filme na infância, então muitos dos filmes que pra mim são inesquecíveis são filmes que eu assisti na minha infância e que eles marcaram quem eu sou, assim, eles definiram quem eu sou. Então, por exemplo, o Cinema Paradiso, que é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que é um filme que define muito de quem eu sou e do porquê eu sou apaixonada por cinema. Basicamente por causa de uma cena, que é a cena final dos beijos cortados. Spoiler. Mas, assim, depois que eu revi eu consegui ver alguns problemas, inclusive, técnicos no Cinema Paradiso. Eu acho que a trilha, por mais que ela seja incrível e maravilhosa, ela é repetitiva, não tem muitos critérios pra usar ela. Mas, ainda assim, ele continua sendo um filme que não esqueceu pra mim porque ele marcou a minha infância e a minha vida. E um filme que não vale nem o ingresso... Não sei, porque normalmente eu já evito algo que eu acho que eu não vou gostar. Como eu não tenho todo o tempo do mundo pra ver todos os filmes, como eu não trabalho com isso, inclusive eu já falei sobre isso no programa de filmes duvidosos, eu escolho, eu seleciono muito bem o que eu vou assistir. Então, eu já acho que eu tenho tendência de gostar ou não. E eu acho isso por causa de nota da crítica, comentários de quem eu confio e que eu sei que tem um gosto parecido com o meu. As pessoas envolvidas, normalmente eu já confio no trabalho delas. Ou se é um filme novo que eu não conheço ninguém que tá ali envolvido, mas a crítica tá falando bem. Então, é difícil eu assistir um filme que eu saia falando, Nossa, que bosta, esse filme não vale nem o ingresso. Porque normalmente eu já presto a seleciono. E eu não faria isso com as pessoas. Eu não viraria pra uma pessoa e falava, Nossa, não vai assistir esse filme horrível, não vale o seu ingresso. No máximo eu falo, ó, é melhor você baixar. Imagina, não sei. Mentira, eu não falo isso pras pessoas. Se vale a pena ler crítica de cinema? Nossa, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui fazendo isso, né? Pelo amor de Deus, é claro que vale a pena ler crítica de cinema. Acho que críticas de cinema servem pra te ensinar. E pra te fazer ver coisas que você não viu. Então, eu aprendo muito mais com crítica, às vezes, do que assistindo os próprios filmes. Paul Thomas Anderson, por exemplo, é um diretor que... Não é um diretor fácil, não é um diretor que você assiste e você fala, Ah, entendi, saquei, tudo o que ele quis dizer é isso aí. Não, normalmente você fica um tempo pensando, você fica... O que ele quis dizer e tudo? E a crítica te ajuda a isso, eu acho. Não só com diretores difíceis, mas com qualquer filme. Eu acho que a crítica tem um papel educativo. Então, claro que vale a pena, eu aprendi muito com ela e continuo aprendendo. Quem que eu recomendo acompanhar de crítica? Uau. Eu não acompanho sempre os mesmos críticos. É... Eu gosto muito de ler críticas em inglês, porque eu aproveito, além de aprender, eu treino o inglês. Então, normalmente, eu vou até o Rotten Tomatoes e eu abro assim, tipo, vou pelas pré-frases e chavões lá que as pessoas colocam e aí eu abro a crítica a partir disso. Não tem algo em específico. Normalmente eu gosto do A.O. Scott, Manola Darg, sei lá se eu tô falando o nome deles errado, inclusive. No Brasil, eu leio muitas críticas do Pablo. Tento ler sempre críticas de mulheres, então eu vejo as Elviras, que são as pessoas que fazem parte do mesmo grupo que eu. Quando eu vejo que elas escreveram alguma crítica de um filme que eu já assisti, eu leio. Porque eu não leio críticas de filme que eu não assisti nunca. No máximo, eu leio uma frasezinha só pra saber, tipo, o crítico gostou ou não gostou. Oscar 2018, que eu achei. É verdade, eu não fiz vídeo pós-Oscar, né? Eu achei que, no geral, a seleção de filmes tá no mesmo nível do ano Spotlight, pra mim. Que é um ano que tinha vários filmes bons, mas nenhum filme eu acho que é inesquecível dessa edição do Oscar. Tirando Corra, que eu gosto muito, que eu acho que é um filme que vai durar por anos. Mas a maioria deles, ano que vem, eu nem lembro direito mais. Mas eu gostei muito da cerimônia. A cerimônia não ficou forçando pra ser engraçada. Ela tava muito mais preocupada em ser importante e necessário pro momento político atual. E acho que ela foi. O que ficou de fora e o que nem devia estar lá no Oscar de 2018. Muita coisa. Eu acho que Projeto Flórida foi um filme muito injustiçado. Acho um absurdo ser indicado só o ator coadjuvante. Sendo que, na verdade, não é nem das melhores interpretações do William Dafoe. E as mulheres do filme estão sensacionais, tanto a criança quanto a adulta, que é a mãe dela. Acho que merecia indicação de melhor filme, inclusive. Acho um filme independente muito bonito. O Mudbound, eu acho que ele tem alguns problemas de ritmo. Mas eu gosto muito. Acho que ele poderia ter mais indicações em direção entre ele e o Lady Bird indicado. Não que precisasse indicar apenas uma mulher. Mas é porque eu não gosto tanto assim da direção da Greta. Mas eu gosto muito da direção da Darius. A pergunta foi a forma d'água ou o Splash pra uma soreninha. Eu gosto muito do Splash. Ele tem um valor sentimental pra mim. Mas eu não sei dizer. Eu acho que ele não é um bom filme. Eu só assisti quando eu era criança. E sei lá que senso crítico sem criança tem. Não sei se ele é um bom filme. Mas eu gostava dele. Mas eu gosto da forma d'água. Eu tenho um vídeo inteiro de 13 minutos pra falar sobre isso. Eu tenho que resumir agora tudo de novo. Vamos lá. Vou resumir tudo de novo. Porque é importante. Porque quanto mais diversidade você coloca. Tanto na frente ou atrás das telas. Mais você consegue construir uma sociedade diversa. Porque eu acho que cultura não apenas é um retrato da sociedade. Como ela também a longo prazo molda a sociedade. Então cultura tem que ser responsável. E eu acho que... É claro que eu consigo me identificar com personagens masculinos também. Mas... Quão mais diverso seria o meu imaginário se eu tivesse visto mais mulheres em posições diferentes. Na frente e atrás das câmeras. Porque tanto história quadrinhos em cinema e se já não saturou. Eu não sou tão fã assim de filmes de super-heróis. Eu gosto porque eu sempre acho que vai ser divertido. Vai ser um bom investimento de tempo. Normalmente eles são pensados pra valer a pena de ver no cinema. Mas... Não tem nenhum. Mesmo dentre os que eu mais gosto. Que eu fale tipo... Nossa, esse filme de super-herói é uma obra-prima. Pra mim nenhum filme de super-herói é uma obra-prima. Mesmo se você pegar Batman e Cavalhar das Trevas. Mesmo se você pegar todos os X-Men que eu gosto muito. Pra mim não existe um filme de super-herói que seja obra-prima. Mas eu acho que eles são sempre divertidos. E por que sempre, sempre, sempre filme de super-herói? Porque eles dão dinheiro a resposta dessa. Dualismo. Isso. Star Trek ou Star Wars. Aumentar o Capitão América. Eu acho imbecil. Eu acho que não precisa disso. Acho que você pode gostar dos dois e tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas eu sou time Star Wars e eu sou time A Mente de Ferro. Sala de cinema hoje ainda são uma boa experiência. Eu tenho muitos problemas quando as pessoas viram e falam Ai, porque hoje em dia ninguém mais respeita. E aí se você pega um filme antigo, você vai ver que antigamente as pessoas fumavam dentro do cinema. Era muito mais zona antigamente no cinema. Não sei. Pelo que eu vejo em filmes antigos, né? Não sei porque eu não fui, né? Eu sou jovem. E quando, sei lá, quando eu era criança, talvez eu me incomodasse menos com isso. Mas eu ainda acho que é uma experiência bem perturbadora. Sempre eu fico muito irritada com pessoas falando, pessoas que ficam olhando o celular, pessoas que ficam às vezes comentando até baixinho, mas elas não percebem que elas incomodam os outros. Então, eu acho que isso é uma falta de respeito. Então, é uma experiência coletiva. Então, você sempre tem que pensar no coletivo. Você não tem que pensar no que é bom pra você. Você tem que pensar no coletivo. E o melhor pro coletivo é ficar em silêncio. Inclusive, existem avisos mandando você ficar em silêncio no começo do filme. Mas eu sempre fico muito irritada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a melhor experiência do que assistir um filme em casa. É assistir um filme no cinema. Acho que nada substitui a experiência de assistir um filme no cinema. Mas, tá foda. Tá bem foda. Eu escolho horários muito selecionados pra ir. Última pergunta, galera. Arroba. Filme que eu gosto de ver por mim. Nossa, a lista é tão grande. Valor sentimental, né? Que fique claro, assim. Eu sei dizer que eles não são bons. Mas eles têm valor sentimental. Eu amo o filme das Spice Girls. Eu acho que eu devo ter assistido umas 20 vezes. É muito bom. Eu gosto de musicais, mesmo aqueles ruinzinhos. Mas tem uns que são muito ruins. Tem uns que nem eu defendo. Tipo, Rock of Ages. É muito ruim. Nem eu defendo. Tem filmes da minha adolescência que são... Mas eu nunca revi, assim. Tem filmes que eu tenho medo de rever e falar Nossa, mas é uma bosta. E eu evito rever. Porque eu fico com medo de achar ruim. Tipo, sei lá, meu primeiro amor. É um filme importante pra mim. E só rever e falar Nossa, isso é uma bosta. Mas eu não acho que isso vai ser. Mas eu não revejo, por garantia. Sei. Todos o Macaulay Culkin esqueceram de mim. Eu nunca revisto que esse é um de mim. Deridense. Deridense 2, gente. Eu amo Deridense 2. Tipo, não basta gostar de um. Tenho gostado 2 também. Que é em Havana. É lindo. Tem o Diego Luna. Ele foi meu crush na adolescência. Nem era tão adolescência, assim. Eu já era meio grandinha. Mas ele foi meu crush. Eu gosto de muitos filmes. Ah, eu chorei assistindo Pearl Harbor. Eu chorei no filme do Michael Bay. Chorei muito. Chorei em Armageddon também. Mas. Não revejo. Só por garantia. É isso? Então tá. Respondi as perguntas. Eu acho que eu vou publicar isso. Acho que não ficou ruim, não. Ok. Funciona. Às vezes não ter roteiro. E caso você tenha gostado dessa experiência. Você pode colocar aí também as suas perguntas. Aí nos comentários. Se tiver pergunta suficiente. Eu faço uma segunda edição. Respondendo perguntas. Mas não pode demorar muito. Porque se eu ficar muito tempo pensando. Aí eu vou querer escrever um roteiro. Para responder as perguntas. E aí não vai funcionar no improviso, né? Mas é isso. Obrigada por ter assistido. Obrigada, Alexandre. Siga lá nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. Caso você não seja inscrito ainda. E volte sempre.